E aí pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal galera, hoje dia 11 de dezembro de 2024 Já estamos aí se aproximando aí do final do mês, do final não, do meio do mês né, o último mês do ano Então, estamos aí para mais um vídeo do canal É, ontem galera, eu dei uma adiantada boa aqui, peguei todas aquelas coisas que estavam ali fora, umas coisas que estavam aqui dentro Dei uma arrumada, peguei mais alguns galas ali da frente e trouxe para cá, só ficou dois agora lá Daqui a pouco eu vou trazer mais um, que tem um lugarzinho ali que eu vou estar mexendo para estar colocando ele E aos poucos eu vou ajeitando aqui galera Se o áudio ficar um pouco baixo galera, aumenta o volume aí que às vezes o áudio não fica legal Ainda mais hoje que está ventando um pouco, eu estou até assim escondido aqui, sentado na cadeira Num lugarzinho assim mais, num lugarzinho assim que corta mais o vento né, entre essas gaiolas aqui Por conta do vento atrapalha o áudio E acaba que não fica, não fica muito, muito nítido aí para ouvir né Mas enfim galera, eu vou falar um pouco aí dos frangos né Principalmente desse frango aqui Esse aqui é o torre 1 galera, ontem eu trouxe ele para cá Ele estava ali no meio, ali na frente né E o forasteiro estava solto ainda Ele não respeitou o forasteiro não galera Aí acontece que Ele não respeitou o forasteiro e aí eu tive que Que prender né E olha só como é as coisas Ele não respeitou o forasteiro galera O Red, que é esse da Cristona aí ó Respeitava E ele respeita o Red né Então o Red não respeitava o forasteiro Aliás respeitava E ele não respeitava Só que aí ele respeita o Red que respeitava o forasteiro e não respeita o forasteiro né É um negócio meio maluco aí Mas o fato é que Eu prendi o Red, o forasteiro Que é o preto que estava solto né Deixei o Red O Bola Tá ali ó Ele Trouxe agora Soltei para ver também se os frangos iam Iam respeitar ele ou não né O Red e o E esse aqui que é o Torre O nome dele é Torre Respeitou Então esses três aí galera Eu posso deixar junto Agora se fosse o caso de eu colocar o forasteiro Solto né No lugar do Bola ali Esse frango aqui ó Não respeita Então tem que sempre testar Ainda mais quando o frangão tá nessa fase aí De transição né De frango pra galo Alguns galos mais velhos Eles vão respeitar Outros galos mais velhos Não galera Isso aí é Uma coisa pessoal deles né Então Nunca é bom Já soltar e deixar né Sempre observar Ter aquela certeza mesmo Que eles respeitou Se não respeitou Tem que prender um ou outro galera Pra evitar Os confrontos né São aves aí muito Territorialistas E Se não prender né Os que brigam né Acabar aí se machucando Beleza galera O O Bola Coloquei agora Ele tá tirando o atraso Tomando um banho de terra Fazia tempo que ele não saia Já Já deu um tratinho da manhã Agora já por volta aí De umas sete e meia É O frango Ó Outro exemplo também galera O frango lampião Tava solto junto com o forasteiro Respeitava o forasteiro Já o frango lampião Não quis respeitar O frango torre Que é esse franguinho Que eu soltei por último agora Então também tive que prender Prender de volta o lampião Então tem toda uma Tem toda uma logística galera Pra criar esses bichos aqui Tem que entender um pouco Observar né Testar um com o outro Se um sai de perto do outro No caso Até correr Beleza Mas se não galera Tem que prender imediatamente Senão eles não vão parar Ou pode até parar Mas não para tão cedo É da característica da ave Então é Tomar cuidado né Sempre observar aí Fechou o frango Ele já pega ali uma independência né E Também na idade Ali de frango para galo Às vezes até no próprio terreiro Os irmãos né Solto Já começa ali Disputar território né Então Sempre bom observar essas coisas Tomar cuidado Pra que Não venha ocorrer o pior Aí na criação Tinha muita coisa ali fora galera Muita bagunça Eu coloquei tudo pra dentro ontem Fiquei praticamente aí A parte da tarde Mexendo aqui né Tem algumas coisas ainda Pra arrumar é claro Muitas coisas na verdade Porém o que O que já deu pra mim fazer Eu fiz galera Agora talvez o áudio Fique um pouquinho ruim Por causa do vento Vou tentar falar um pouquinho Mais de perto aqui Pra ver se não estraga O áudio É Ontem Ainda ontem Eu tinha apresentado Essa última gaiola Aqui que eu fiz né Que eu coloquei o príncipe aí O pescoço pelado Aí eu Eu levantei essa daqui ó Dei uma conferida nela né Pra ver se tinha alguma madeira solta É Observei bem Aí eu coloquei o forasteiro aí ó Essa daqui também Eu ergui ela galera Coloquei o O lampião aí ó Que ele pegou briga com Ele pegou briga com O torre Aquele frango lá Então Ele estava brigando Violentamente Aí eu separei né Essa aqui então Que eu ergui também Mas não deu tempo né É Essa aqui é uma gaiola muito boa Que eu estava até falando dela ontem Vou só colocar a cobertura Depois Já está no jeito Já pra colocar outro galo Já pra colocar outro galo E eu vou pegar ali na frente Só ficou lá na frente galera Aqui na frente ali O pintado né E o cometa O preto Só tem esses dois galos lá agora Não vai ter como eu fazer mais uma gaiola galera Um momento Pra trazer os dois Mais um eu consigo trazer né Mas Assim que eu liberar uma gaiola Eu já vou trazer o último E eu não sei Qual dos dois que eu vou pegar né Mas vai morar aqui Daqui a pouco né Eu vou fazer Eu vou colocar a coberturinha aí Pra não molhar Pra não Tomar sol E é isso aí galera Então eu já Ajeitei mais três lugares né De ontem pra hoje Devagarzinho aí ó Vai fechando né E olha como é que esse frango aqui galera Ficou bonito né Ele deu uma Uma pequena quebrada ali Em algumas penas da cauda Mas Mesmo assim Dá pra ter uma base aí A gente come que o frango Ficou bonito Ficou um frango grande né Ele é grandão Não é um frango médio Nem pequeno Ele teve aquele Probleminha ali na perna dele Que ele torceu né Só que ele anda galera Normal Ele canta É É um frango aí que eu Eu vou segurar ele galera Eu ia até se desfazer dele Devido àquele probleminha Da perna dele Mas Ele tá normal galera Sim Não tá igual ele era né Tem uma pequena entorce ali Entre a coxa e a canela dele Mas Dá pra ver que ele não anda mancando não galera Ele anda normal Ele cisca Ficou bonito aí o torre né Isso aí é filho do mago Capulaca da Lila né Que o bicho matou Infelizmente o bicho matou a mãe dele O irmão dele Era a mesma cor dele galera Pescoço pelado também morreu Era pra tá grandão Era pra tá até um pouquinho maior Que esse daí Porque ele sempre foi um pouquinho maior O pescoço pelado né Quando eles eram franguinho Acontece que Felizmente aí se perdeu né Se perdeu pelo caminho Falando em Acho que ele vai cantar hein galera Vamos ver se ele canta Olha aí o cantinho dele Falando em Que um bicho matou galera Ontem Um senhorzinho parou ali E ele me perguntou Falou rapaz não tá sumindo galinha sua e não Andou sumindo não Aí eu falei rapaz andou sumindo algumas Voltando aqui pra esconder do vento Falei rapaz andou sumindo algumas É Uns tempos atrás aí Ele falou é porque Eu comecei a criar ali embaixo É aquele que tem uma chacra também ali embaixo Aí ele falou Mas eu vi o que que pegou Minhas galinhas Ele falou é dois cachorrinhos pequenos que pegam Do nada galera Falei é dois cachorrinhos pequenos que pegam Aí eu falei rapaz E eu jurava que era um bicho do mato Eu falei por isso que só pegava no baixo né Aqui as minhas As mais mansinhas no caso Geralmente As galinhas no alto assim Que empolerava ali em cima ali da Da coberturinha ali Eles não pegavam Ele falou Ah pois é É o cachorro É os dois cachorros Então ele falou pra mim que Ele tava criando uns caipirão ali embaixo Ele cria ainda né Ele começou faz um mês mais ou menos Ele falou pra mim que Ele até mostrou a foto galera A galinha assim Igualzinho ficava as minhas aqui Com as costas Toda comida E o galo O galo dele Diz que pegou não matou Mas ele acha que vai morrer Tá bem mal Gludou na parte do peito do galo ali E fez um estrago Então ele falou que é um cachorro preto E um cachorro branco Bem pequeno né Daí ele falou Ah eu não sei de onde é esses cachorros né Mas de algum povo aí por aqui Que geralmente Acho que não trata do cachorro né Aí o cachorro vem E ataca mesmo galera O cachorro as vezes tá com fome né Daí eu falei rapaz Eu jurando que era bicho né Porque O que O que vem na nossa cabeça Primeiramente galera É bicho né E não é Pelo menos eu acho que não é né Pelo que ele viu Ele viu Eu nunca vi Eu chegava aqui O bicho já tava morto Pode ser que tenha algum bicho também Mas Ele viu os cachorros Talvez também aqui galera Deu uma parada e foi pra lá né Tem isso também Por isso que ficou mais calmo aqui Talvez achou o lugar lá né Mas De toda forma Eu já fechei as minhas aves aqui né Eu sempre prendo elas Mas é Estou pra dizer também Que é quase esse problema Nesses dois cachorros aí Só que eu nunca cheguei a ver Eu vi uma vez dois cachorros Que veio aqui Só que Ele veio brincar Eram outros cachorros Até perguntei Eram os cachorros malhados Ele falou não Era um branco Todo branco E um preto pequeno Os dois pequenos E Ele viu Ele mostrou a foto Falei Ah mas Eu falei pra ele Eu já arrumei um cachorro Ele já é pequeno ainda Mas Eu vou trazer pra cá Seja o que for Meu cachorro vai botar pra correr né Eu arrumei um cachorro feroz né Então Já vai espantar cachorro Vai espantar bicho Eu tive até um comentário aqui O cara falou Ou ele vai espantar Ou ele vai fazer amizade Com os outros cachorros né Daí eu falei Duvido que faça né Porque Um pitbull fazer amizade Com qualquer cachorro Não faz não hein Pitbull não faz Ainda mais se ele estiver preso É Pitbull é territorialista Ele não gosta Que ninguém invade o espaço dele né Já arrumei um cachorro desse mesmo Pra Acabar com meus problemas galera Tá uma hora que a gente cansa Então Lá no terreno lá Já tô acostumando ele Com as galinhas de lá Pra ele ver o que é galinha né Depois ele já vai vir pra cá já E Eu corto mal pela raiz Quando o problema começa aí Não tem fim galera Tem que descobrir logo a solução aí Cortar o mal pela raiz Mas segundo o senhorzinho lá É dois cachorros galera Dois cachorrinhos que matam os bichos aí Dois infelizes Dois cachorros aí De pessoas aí Que não cuidam né Cachorros aí Que acho que às vezes Até tá passando fome Mas numa hora dessa Também eles levam um desacerto aí De algum dono por aí O pessoal também cansa né galera O sentimento que ele tava ali Quando ele tava conversando comigo Era o mesmo que eu tava Quando eu perdi minhas aves né Tava com muita raiva Então É ruim isso daí Você criar o bicho aí Já é difícil Você pegar ali De ovo pintinho Ter todo o cuidado ali Pro franguinho não morrer Pra depois formar Ficar grandão Você falar Agora já não morre mais Por motivos Bobos né Aí vem umas pragas dessas Não sei da onde Mata as aves da gente Aí é de ficar Aí é de ficar Aborrecido né Só pancada seca aqui galera Do nada Toda hora acontece Arrancar rabo aí Só que aí tem três frangão aí É bom que Separa né Às vezes tem um Um galo só E o galo nem liga ainda Tem galo que liga galera Que separa Briga de galinha Tem galo que deixa o pau torar Acho que ele pensa Não é comigo mesmo Ou quando é minha vez Ninguém se separa Aí tem galo que é bom Começou ali Ele já entra no meio Já começa a sustentar madeira De uma galinha e de outra Mas É isso aí galera Vou fazer a coberturinha ali Depois que eu encerrar esse vídeo Fazer não Colocar né galera E Trazer mais um galo pra cá Dali da frente Tem umas gaiolas ali na frente galera Que dá pra me trazer pra cá também né Tem Tem três gaiolas lá De dois lugares cada um Então já dá seis lugares né Só que você leva tempo Tem uma grandona lá aqui Que é bem pesadona né Aquela lá Que eu fiz no terreno lá Que ficava do lado do muro Aquela lá é bem pesada Talvez tem que ser em duas pessoas E Então essas coisas aí vai Tá levando um pouquinho mais de tempo né Agora tem duas pequenininhas ali Lá Ali no meio no caso Que eu tenho que ir pegando E já vindo trazendo pra cá E aí já dá pra ocupar ela Olha como é que tá ventando galera Essa aqui galera Eu trouxe Essa estrutura aqui ó Bem firme Vou usar ela também Tem aquela outra ali ó Também dá pra fazer Outra gaiola E essa pequena aqui ó Essa aqui também dá pra fazer Uma gaiola colocou ela Uma gaiola colocou ela E esses dois aqui não se deu bem não galera, esse aqui não respeitou também não, esse aqui é o lampião Não respeitou não, o torre, porque o pessoal que chega agora no canal, porque que o nome dele é torre, é porque era dois galera, o outro era grandão assim, eles eram bem magrelão, ele até que ganhou um pezinho E eram os torres gêmeas né, só que daí o outro morreu, aí só ficou torre né, torre 1, é o torre, mas eram os torres gêmeas, andava junto, só tinha dois né, dois irmãos, aí eu nomeei de torres gêmeas Mais pra frente galera, isso aí é mais pro ano que vem agora né Eu vou arrumar um, vou arrumar não, tem que arrumar né, comprar umas mangueiras Ou uns canos né, mas é mais aquela mangueira maleável lá, trazer de lá pra cá Porque eu sempre quando eu vou buscar água galera, eu tenho que pegar água lá na frente, uns 100 metros daqui De balde né, e isso é ruim, então tem que trazer uma mangueira, um cano né, e deixar uma torneira já aqui também, a hora que eu precisar só abrir e usar água né Queira ou não queira é ruim né Ficar vindo com balde de lá pra cá Mas por enquanto, o jeito é esse né, água tem, mas tá longe, mas tem Ficar vindo com balde de lá pra cá Aí tá o bola Ficar vindo com balde de lá pra cá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 galera. Tchau, tchau. Mas é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.